Seja bem-vindo, você está na Serra de Carrancas, um local ícone que já foi gravado 12 novelas, um local paradisíaco, deslumbrante e que nem dá pra descer correndo muito pra poder desfrutar das belezas que aqui a gente tem. Um lugar muito rico de história, de natureza, de paisagem, dá vontade de ficar aqui, meu filho. Só que nós temos uma missão, vambora! Só cá, bora! Eita! Segura essa frente! Escapa não, vambora! Subiu, hein? Está com carga, está pesado, mas subiu, vambora! Balança muita traseira, não que o trem está com um alforje pesado. Lindo! Lindo demais, só que ela é mais bonita subindo a paisagem dela. Aí, ó, de graça, hein? Pode curtir, hein, galera! Aí, ó, vem de carona! Obrigado, ó, vem de carona! Obrigado, Deus! Obrigado! Epa! Ah, ainda bem que não foi nada. Só minha garrafa d'água. Caraca, lindo demais isso aqui! Ah, vambora! Vambora que eu estou atrás, a galera vai ficar preocupada. Eu acho que Deus que derrubou a garrafa para eu ficar 30 segundos aqui sozinho e contemplar isso. Que maravilha, cara! Nossa, obrigado! Nunca foi só pedalar, hein! Nunca foi, hein! Vambora! 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 Ai, ai! Ai, ai! Preciso levar uma pedra daqui, uma pedrinha só. Não briga comigo, não! Vou procurar uma. Ah! 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 Tchau, tchau. Pena que não dá pra parar aqui na cachoeira. O pessoal vai ficar preocupado lá na frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meus amigos, vocês desculpem a postagem sem edição que eu quis postar esse vídeo da descida da Serra de Carrancas ainda durante a viagem, então não repara não, tá? Vai simples mesmo, mas espero que vocês gostem se vocês tiverem vontade de fazer estrada real um dia, comenta aí, comenta qual é a sua dúvida qual é o que te segura pra não sair de casa pra vir fazer essa viagem que eu quero saber, pra eu mudar a sua opinião partiu, obrigado, se inscreve aí quem puder, tchau, obrigado E aí 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 E aí